As chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira nos últimos dias causaram transtornos e provocaram acidentes nas rodovias da região. Entre os trechos estão os das BR-262 e 111, né? O Miguel Bras está chegando para repercutir. É, Miguel, a gente fica falando, né, que Deus mande chuva e tal, mas a gente sabe os problemas de infraestrutura. Quando a chuva vem muito forte, os estragos vêm junto, né, Miguel? Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem termina a semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Exatamente, viu? A gente sempre noticia acidentes daquela região e quando chega o período chuvoso, o índice aumenta. Só na BR-262 foram quatro acidentes e na MG-111, dois acidentes, viu? Na quarta-feira à noite, um caminhão tanque carregado de soro de leite tombou no trecho entre Realeza e Manhoaçu. Por causa do tombamento, o trânsito ficou parcialmente interditado. Já na manhã de quinta-feira, um caminhão também carregado com adubo tombou no quilômetro que corresponde, no trecho que corresponde ao quilômetro 31 da BR-262. Este acidente foi entre os municípios de Reduto e Manhoaçu. Por causa do acidente, também houve engarrafamento no trecho da rodovia. Ainda na quinta-feira, houve uma batida entre uma ambulância e um carro de passeio. Infelizmente, uma pessoa morreu e seis pessoas ficaram feridas. Ainda na BR-262, Nico, um caminhão e um carro de passeio também colidiram, viu? E por causa do acidente, houve também o engarrafamento. Agora na MG-111, entre os municípios de Reduto e Manho Mirim, uma carreta saiu da pista. O trânsito ficou paralisado nos dois sentidos até que o veículo fosse removido. E na saída de Manho Mirim para a cidade de Alto, Caparaó, outro acidente também foi registrado. No entanto, até então, contabilizados seis acidentes entre quarta-feira e quinta-feira. Os órgãos de segurança pública, principalmente os voltados para o trânsito, sempre orientam os motoristas, os condutores que tenham mais atenção, principalmente no período chuvoso. Por quê? As condições climáticas podem atrapalhar a visibilidade do condutor. A pista molhada também é um fator para agravar mais acidentes e outros fatores, né, Nico? No entanto, também a gente reforça aqui que, segundo o site Climatempo, há previsão para este fim de semana, principalmente para a cidade de Manho Açul, é céu nublado com possibilidade de garoa todo dia e à noite pode ocorrer pancadas de chuvas. Previsão do tempo para a cidade de Manho Açul, na zona da Mata Mineira. Nico, eu volto com você. A do Miguel trouxe aí a reportagem completa aí, né, os detalhes, inclusive com o tempo, né, e a turma tá que buzina lá, né, cumprimentando aí esse brilhante repórter Miguel Braz, ele que tá junto com o Bob Alves. Obrigado, Miguel, depois você volta aqui.